Moradores de Recife foram para as ruas hoje pedir justiça pela morte do menino Miguel Otávio Santana da Silva de 5 anos O garoto caiu do nono andar de um prédio depois que a mãe dele, Mirtes Renata, deixou o filho sob os cuidados da patroa Esse é mais um caso que expõe a ferida do racismo no Brasil Um ato contra a discriminação Os manifestantes percorreram as ruas do centro de Recife até o prédio onde Miguel Otávio morreu ao cair do nono andar O garoto de 5 anos acompanhava a mãe, Mirtes Renata, na casa dos patrões Miguel foi colocado no elevador sozinho pela patroa, Sari Mariana Corte Real Ele queria procurar a mãe, que tinha saído para levar o cachorro de Sari Ela confiava os filhos dela a mim e a minha mãe E no momento que eu confiei meu filho a ela, infelizmente ela não teve paciência para cuidar, para tirar No mês passado, João Pedro Matos, de 14 anos, morreu em casa depois de uma operação da polícia no complexo do Salgueiro, no Rio de Janeiro Destino igual ao da menina Ágata Vitória Salles Félix, de 8 anos Morta no ano passado, quando voltava para casa com a mãe, no complexo do Alemão Os tiros disparados pela polícia militar atingiram a menina dentro do carro Miguel, João Pedro e Ágata são símbolos de um racismo que está enraizado na nossa sociedade Uma violência que quando não mata, machuca e causa feridas que não cicatrizam com o passar do tempo Em 2015, Jonathan sentiu o que é o preconceito O filho dele, de 8 anos na época, foi vítima de racismo na frente de uma loja de grife na rua Oscar Freire Área Nobre de São Paulo Uma vendedora o expulsou da calçada Muita gente falando para mim que o racismo no Brasil é muito velado E para mim, não, é evidente, mas tem que enxergar, tem que prestar atenção O racismo é explícito também na internet e nem os famosos escapam Tite, filha dos atores Giovanna Eubenk e Bruno Galeasso, foi alvo de comentários ofensivos Mesmo a situação é enfrentada pela jornalista Maria Júlia Coutinho, da TV Globo O preconceito, que sempre existiu, hoje é gravado Em Belo Horizonte, um torcedor foi flagrado discriminando um segurança A gente só aceita debater o racismo se a gente for pautado pelos Estados Unidos O racismo do Brasil pode seguir matando à vontade Nadando de braçada, não tem mais nem palavra para descrever como é a situação que a gente vive Eu sou pai de duas meninas pretas, sacou? Era para esse país estar pegando fogo mesmo E o fato dele não estar, fala tudo o que uma pessoa preta tem que saber sobre ele A gente está em solo inimigo, mano A gente tem que se proteger como a gente puder Porque a gente está por nossa conta e risco Nesse grande projeto assassino de preto que é o Brasil, mano Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá